Mais notícias desta quarta-feira, 3 de outubro, já está começando. Vamos aos destaques de hoje. Contrabando. Milhares de pacotes de cigarro são apreendidos em poços de caudas. A mercadoria estava em um furgão que passava pela BR-146. No momento da abordagem, o motorista já ficou nervoso, começou a desconversar, não queria responder perguntas sobre o que ele transportava. Laboratório do crime. Após denúncia anônima, a polícia militar em juiz de fora descobre apartamento que seria usado para o refino de drogas. No interior da casa, existiam várias drogas que foram apreendidas. E preocupado com o meio ambiente, um vereador de São Lourenço, no sul de Minas, criou um projeto de lei para proimir o uso de canudos de plásticos em bares e restaurantes da cidade. E coloquei aqui na nossa cidade para nós começarmos essa luta também pelo meio ambiente. O Mais Notícias de hoje começa mostrando que em juiz de fora, a polícia militar descobriu um laboratório de refino de drogas que funcionava em um apartamento no centro da cidade. O local foi descoberto depois de uma denúncia anônima. Essa ocorrência começou no bairro Mariano Procópio, região nordeste de juiz de fora. A polícia militar recebeu uma denúncia de que num prédio na avenida Rui Barbosa era feito tráfico de drogas. Os militares foram ao local e tocaram a campainha no apartamento citado pelo denunciante. Ninguém atendeu, mas a porta que fica bem em frente foi aberta e eles sentiram cheiro de maconha. Ao dar buscas nos dois locais, os PMs encontraram uma quantidade da droga. Quatro pessoas que estavam nos apartamentos foram presas, entre elas, dois irmãos gêmeos de 18 anos. A gente foi verificar realmente e constatou que se tratava de drogas envolvendo vários autores. Uma pessoa que não quis ser identificada contou aos policiais que aquele grupo comprava droga de um homem no centro da cidade. Os militares vieram até o cruzamento da rua Santo Antônio com a rua Espírito Santo. Três pessoas foram presas. No carro de uma delas estava uma granada de uso exclusivo das forças de segurança. Num apartamento que fica neste prédio, os policiais encontraram maconha, rachixe e êxtase escondidos. Durante a ocorrência, o desenrolar da ocorrência, através de informações de populares, que estavam temendo, inclusive estavam com medo de represálias, mas mesmo assim eles acabaram confiando e repassando informações importantes para nós, de que havia também o local onde eram distribuídas, onde eram fornecidas as drogas na área central. Então, imediatamente, a polícia criou um grupo tarefa exatamente para poder deslocar e confirmar essa informação. No quarto, que fica nos fundos do apartamento, os policiais encontraram um laboratório improvisado para o refino da droga. O que chamou mais a atenção da polícia militar, além do envolvimento de vários autores, é que no interior da casa existiam várias drogas que foram apreendidas. E lá atrás, num quarto, num dos cômodos da casa, havia um laboratório bem improvisado, bem artesanal, onde faziam o refino e o preparo de toda a droga. Ao todo, sete pessoas com idades, entre 29 e 18 anos, foram presas e encaminhadas à polícia civil. Todas tiveram a prisão em flagrante confirmada e estão no Cerespe de Juiz de Fora. Michele Pacheco, para o Mais Notícias. Cerca de 7 mil pacotes de cigarros contrabandeados foram apreendidos em Poços de Caldas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a mercadoria estava em um furgão, que foi abordado na BR-146. É isso mesmo, uma abordagem padrão, como eles costumam dizer no meio policial. Aconteceu ontem, por volta de 8h30 da noite, bem em frente à unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal em Poços de Caldas, na BR-146. Ali sempre acontece algum tipo de fiscalização, de abordagem, e ontem, nesse horário, os policiais decidiram abordar um veículo, tipo furgão, que tinha a placa de São Paulo. No momento da abordagem, o motorista já ficou nervoso, começou a desconversar, não queria responder perguntas sobre o que ele transportava. E é claro que os policiais não são bobos, né? Quando eles abriram a porta do baú, dá uma olhada no que eles encontraram. Olha a surpresa aí, aproximadamente 6.700 pacotes de cigarro, cigarro contrabandeado do Paraguai. Dentro de cada pacote desse aí, tem 10 maços. Ou seja, já imagina aí a quantidade, né? É muita coisa. E é claro que isso é crime. Artigo 334 do Código Penal, contrabando. Nessa hora, meu amigo, aí não adiantou o motorista falar que era para o consumo próprio, que estava levando para casa, que ia durar para o resto da vida, não adiantou nada. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia Regional da Polícia Civil em Poços de Caldas, enquanto a carga apreendida foi levada para o depósito da Receita Federal. Na segunda-feira, nós mostramos aqui no Mais Notícias que uma menina de 9 anos teria sido estuprada em Boa Esperança, no sul de Minas. Joel Messias de Moraes, de 61 anos, foi preso logo depois do crime, mas assim que saiu da delegacia, ele foi agredido por vizinhos. A casa dele também foi incendiada pelos agressores. Hoje, a Polícia Civil concluiu um dos inquéritos. O suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável. A prisão preventiva dele não foi pedida porque estamos em período eleitoral e, como todos sabem, somente prisões efetuadas em flagrante delito são permitidas por lei. De acordo com essa legislação, são cinco dias antes das eleições e até 48 horas depois da votação para que não seja cumprido nenhum tipo de mandado de prisão que não seja em flagrante. O caso já foi encaminhado à justiça, esse crime de estupro é um crime inafiançável e o delegado Alexandre Boaventura deu mais detalhes sobre esses inquéritos. Foram instaurados dois inquéritos, um para apurar o crime sexual de estupro de vulnerável e outro para apurar as agressões e danos causados ao suspeito pelos moradores da cidade de Boa Esperança. O primeiro inquérito referente ao estupro de vulnerável foi concluído ontem e encaminhado ao judiciário e, a partir de agora, a gente aguarda uma resposta do judiciário para saber o desenrolar das investigações. Isso é, se o suspeito vai responder ao processo preso ou em liberdade. As pessoas que agrediram ele podem responder por diversos crimes como lesão corporal, eventualmente tortura, como podem responder também por exercício armiclário das próprias razões e como causaram danos em viaturas policiais, podem responder também por dano ao patrimônio público. Agora, preste atenção, você vai ver um flagrante, absurdo de agressão que aconteceu no meio da rua. O homem bate na ex-mulher que está com a filha deles no colo. Esse caso aconteceu no interior de São Paulo. As imagens revoltam pela covardia do homem que ataca. O agressor é o ex-marido da mulher, que agora é vítima dele. No colo dela está a filha do casal de apenas três anos. A mulher implora para o homem parar de agredi-la. Mas ele continua e ainda diz que ela gosta. O agressor se irrita ainda mais. Ele puxa a mulher e ela cai no chão. A criança assiste tudo. Vários vizinhos presenciaram a cena, mas ninguém teve coragem de impedir a agressão. Nós vamos agora na casa da vítima, Érica Alves da Silva, de 33 anos, conversar com ela e saber como tudo isso aconteceu. Érica ainda está com as marcas deixadas pela agressão. Não teve brigas, não teve motivo nenhum. Não teve motivo. E daí ele alegou que o motivo foi porque eu fui lá no bar da minha amiga. Segundo Érica, as agressões foram mais fortes do que as registradas no vídeo. No vídeo não foi nada. Ele me agrediu muito. Ele me agrediu muito, muito, muito. Soco, chute. Chute. Ele me agrediu demais. É muito forte as outras imagens ele me batendo. Ele quase me matou. Érica sempre foi agredida pelo ex-marido, mesmo depois da separação definitiva há dois anos. Jefferson é ciumento e possessivo e normalmente encontrava motivos banais para bater na companheira. Para mim chega, eu não aguento mais apanhar. Não aguento mais. Ele não me ajuda com nada. Eu não tenho nada. Você pode ver, ele quebrou tudo as minhas coisas. Enquanto gravávamos a reportagem, fomos interrompidos por alguém que chamava no portão. Era o Conselho Tutelar, que recebeu denúncias de que a criança, a filha do casal, não estava sendo bem cuidada. Érica precisou explicar tudo o que estava acontecendo. E eles entenderam que se tratava de uma denúncia falsa. A suspeita é que tenha sido ele o denunciante para tentar ficar com a guarda da menina. E eu já falei que para tirar minha filha de mim, não tira. Vai atrás das crianças que estão na rua. Porque a minha tem uma casa, tem um abrigo. Eu trabalho e cuido da minha filha. De acordo com Érica, em uma audiência recente, foi estabelecida uma medida protetiva. Jefferson não pode se aproximar da ex-mulher, tampouco da filha, por um período de 90 dias. Érica já pensa em se mudar da cidade. E na verdade eu queria mesmo que ele fosse preso, para ele me deixar em paz mesmo. Em Varginha, um homem foi preso suspeito de furtar a casa de uma vizinha. O criminoso levou o dinheiro e um celular. Por medo de represálias, a mulher pediu para não ser identificada. Muito triste, muito... Nossa, nem sei te explicar o que é chegar na tua casa e encontrar o que eu encontrei. A dona de casa, de 64 anos, foi vítima de um furto na casa dela, no bairro Santana, em Varginha. O suspeito é o próprio vizinho, Thalisson Benevídio Miranda, de 20 anos, conhecido no bairro por furtar residências. Ele já fez aqui várias coisas no bairro, né? Então, agora, qualquer coisa que me acontecer, simplesmente, vamos em cima dele. Para entrar na casa, o bandido pulou um muro e arrombou uma janela, usando ferramentas que encontrou em um armário na área de serviços. Essas fotos, tiradas por parentes da vítima, mostram a bagunça deixada pelo ladrão. O furto aconteceu no meio da tarde. Provavelmente, o suspeito monitorou os moradores aqui da casa, porque ele agiu em um momento em que não havia ninguém aqui. A dona da casa tinha saído com uma afilhada para pagar algumas contas, mas elas não demoraram muito a voltar. Quando abriram aquele portão para que pudessem entrar com o carro, o ladrão, que já estava no quarto da vítima, provavelmente ouviu o barulho, se assustou e resolveu fugir. A dona da casa, então, desceu do veículo, subiu aqui para a área de serviço, para que ela pudesse abrir a porta e entrar na casa. Mas, nessa hora, ela já foi surpreendida, porque viu aqui no chão, bem aqui, alguns pertences dela jogados, como joias e bijuterias. Nessa hora, ela já ficou muito assustada, mas a vítima ficou ainda mais apavorada quando olhou para cá e viu o ladrão fugindo em cima do telhado da casa ali ao lado. Pouco depois, a polícia encontrou o suspeito. Ele negou ter cometido o furto, mas foi reconhecido pela vítima. Da casa, o criminoso levou R$ 1.600 e um celular. Isso não foi recuperado pela polícia. No quintal de uma casa ao lado, os militares encontraram algumas joias que o ladrão provavelmente deixou cair durante a fuga. É o dinheiro do mês de pagar minhas contas. Agora, esse mês, eu não sei como que eu faço para pagar minhas contas, porque a gente trabalha, luta com muita dificuldade e eu faço uso de remédios contínuos e não tenho esse dinheiro, esse mês, nem para pagar a conta e nem para comprar esses remédios. Veja agora um giro de notícias pelo Estado dessa quarta-feira. Uma mulher de 28 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio depois que criminosos invadiram a casa dela, no bairro Soares, na região de Justinópolis, em Ribeirão das Neves. Quatro homens pularam o muro e arrombaram a porta. E dentro do imóvel, surpreenderam Rayane Pereira da Silva, o namorado dela, e os dois filhos pequenos de Rayane, que dormiam em um dos quartos. Eles ameaçaram o namorado da mulher com um revólver e a atacaram com sete golpes de faca. Rayane foi socorrida por vizinhos, levada para a UPA do bairro Ressaca e, em seguida, transferida para o Hospital Municipal de Contagem, onde permanece internada. Ninguém foi preso e a motivação do crime não foi esclarecida. De Belo Horizonte, Vinícius Araújo. Aqui em Uberlândia, uma mulher de 62 anos foi morta pelo ex-companheiro, que estava preso até pouco tempo, enquadrado na Lei Maria da Penha. Depois de sair da cadeia, ele foi até a casa onde mora a mulher, local onde disparou diversas vezes nela. Depois, imagens de câmeras de segurança flagraram o senhor entrando no carro, visivelmente transtornado. Momento em que ele deixa cair o que possivelmente é a arma do crime. Ele vai embora e, no pátio de um posto de combustíveis, acabou se matando. Isso aconteceu na noite de ontem. De Uberlândia, Tarsis Duarte. E aí De Uberlândia, Tarsis Duarte. O assunto agora é economia. Não é de hoje que o comércio enfrenta o problema da falta de moedas. De acordo com o Banco Central, quase um bilhão e meio de reais em moedas está fora de circulação. De moeda em moeda, o Vinícius juntou dinheiro para fazer a primeira compra da vida dele, um óculos de sol. Isso há três anos. Daí eu fiquei lá por um ano juntando 75 reais. Um casaco e uma garrafinha de água estão entre as últimas aquisições do menino. Aprende que não dá para gastar sempre, que tem que economizar um pouco para conseguir comprar algumas coisas melhores e também que não dá para gastar com qualquer coisa. O Vinícius nem faz ideia, mas as moedas no cofrinho dele e de tantos outros brasileiros fazem falta no comércio. É um período bem difícil, que a gente tem que contar muito com a colaboração dos clientes da loja e até com os nossos colegas lojistas, em estar pedindo troco, pedindo auxílio. Nos últimos 24 anos, o Banco Central produziu e distribuiu 25 bilhões de moedas. O número seria suficiente para atender a demanda do país se 35% delas não estivessem fora de circulação. Se juntarmos todas as moedas guardadas ou esquecidas em algum canto, daria para encher um cofre com 1 bilhão e 400 mil reais. A Câmara de Dirigentes e Logistas de Florianópolis fez a conta. Se durante um ano as moedas paradas fossem aplicadas na poupança, o rendimento seria bem expressivo. Esse montante, se aplicado na poupança, não impactaria o comércio, não faria falta, porque já não está em circulação, mas renderia cerca de 50 milhões por ano só na poupança. É isso sem falar que no Brasil produzir moedas é 42% mais caro do que produzir moedas na Suíça, por exemplo. O que não se explica, porque a matéria-prima basicamente é a mesma. Pode-se mudar o processo de produção, pode-se mudar a quantidade, isso é meio óbvio, mas exatamente no Brasil onde se produz muito mais papel moeda e moedinhas do que na Suíça, pela proporção e pela lógica de mercado, deveria ser mais barato. Para você que está em casa ter uma ideia, uma moeda de R$ 1,00 custa mais de R$ 0,42 para ser feita, mas uma moeda de R$ 0,29, R$ 0,25 custa R$ 0,49 para ser feita. Quer dizer, as moedas menores custam mais proporcionalmente do que as moedas maiores. E a gente continua guardando dentro daquela garrafinha PET moedas de R$ 1,00 para depois trocar por um bolo de dinheiro. Isso acaba afetando a economia e é mais prudente que se faça isso e que se guarde dinheiro no banco, no fim das contas. Nosso próximo assunto, economizar gás de cozinha, se tornou necessário para muitas famílias brasileiras, já que o preço do botijão pesa muito no orçamento. Saiba agora como diminuir o consumo e dar um alívio no seu bolso. Além dos valores altos dos combustíveis, o gás de cozinha também tem pesado no orçamento de muitas famílias. A Monique sabe bem disso. Ela vende marmitas com alimentos saudáveis. Faz em média 20 entregas por dia e usa por mês dois botijões de gás. Cada um custa R$ 75,00. Ela tenta economizar. Nós optamos sempre em trabalhar com pratos rápidos justamente para nunca ter esse custo alto de gás. Desde outubro de 2017, o valor do botijão de 13 quilos subiu 21,2% nas refinarias da Petrobras. O norte do país tem os valores mais elevados. Em algumas cidades do interior do Pará, por exemplo, chega a quase R$ 100,00. De acordo com o Diese, um botijão de gás para uma família com quatro pessoas pode durar até 45 dias. Mas com dicas simples, é possível prolongar por mais tempo e economizar. Este economista explica que um dos segredos é usar as bocas do fogão de forma inteligente. O calor tem que se concentrar no fundo da panela. A partir do momento que você utiliza uma panela pequena com uma boca grande, esse calor e as chamas vão passar em volta da panela. E isso aí está consumindo, adicionalmente, o gás. Fechar a panela com a tampa ajuda a cozinhar mais rápido. Se tiver em casa, a panela de pressão é melhor. Se for cozinhar o feijão, o ideal é deixar de molho de um dia para o outro. Com essas dicas, espero poder utilizar um gás no mês. Começam amanhã as inscrições para a terceira turma do curso de Direito do Consumidor, que é realizado pelo PROCON de Juiz de Fora. Nas aulas, os alunos estudam os conceitos e os princípios das leis das relações de consumo no Brasil. As inscrições começam amanhã e terminam na próxima segunda-feira, dia 8 de outubro. O curso é oferecido pela Escola de Direito do Consumidor e Educação Financeira do PROCON de Juiz de Fora. A Carla é a coordenadora pedagógica da escola. Carla, com que objetivo vocês criaram esse curso? O curso, na realidade, está inserido dentro do contexto da Escola de Direito do Consumidor, que nasceu a partir da prerrogativa do próprio código, que é de educar consumidor e fornecedor para as relações de consumo. Como é feito esse curso? Que temas são discutidos? A escola hoje oferece três tipos de curso. Curso de Educação Financeira, curso de Direito do Consumidor e curso de Processo Administrativo. O curso que abrirá as inscrições amanhã, no dia 4, é o curso de Direito do Consumidor. E o objetivo é trazer para todo cidadão que tiver interesse em estudar conosco essa realidade das relações de consumo. O que pode, o que é indevido, como ele deve trazer essas relações no seu dia a dia. São dados exemplos práticos? Sim, é analisado todas as situações e problemas que nós recebemos diariamente no PROCON, ensinando a esses consumidores e fornecedores a forma correta de aplicação da lei. Quem que pode participar, Carla? Qualquer pessoa interessada da sociedade que tem o interesse de vir fazer o curso, as portas estão abertas, as inscrições começam a partir de amanhã, dia 4, e o interessado pode entrar em contato através do telefone 2104-8702 ou então presencialmente no PROCON. O curso tem a carga horária de 30 horas aulas e ao final o aluno recebe o certificado. Muito obrigada. O curso começa na segunda-feira, dia 15 de outubro. Voltamos ao estúdio. O candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, do PSDB, esteve hoje em Montes Claros. Na reta final da campanha, ele falou sobre os projetos que pretende colocar em prática caso seja eleito. Geraldo Alckmin chegou em Montes Claros durante a tarde. Ele estava acompanhado do candidato ao governo de Minas, Antônio Anastasia, e foi recebido no aeroporto por correligionários. Logo em seguida, Geraldo Alckmin participou de uma passeata nas ruas da cidade e parou para tomar café. Ele pousou para fotos e depois conversou com jornalistas. Assumi aqui o compromisso com a revitalização, a salvação do Rio São Francisco, que é o Rio da Integração Nacional, recarregar o rio, replantar matas ciliares. Criei um programa que se chama Nascentes, para a gente revitalizar as nascentes, recuperar os mananciais, recuperar as matas ciliares, tratamento de esgoto. Nós vamos fazer parceria com os estados e municípios para tratar a rede de esgoto e dragar a limpeza do rio. Se for eleito, ele vai investir na agricultura familiar do norte do estado. Todo o apoio à extensão rural, todo o apoio à agricultura familiar. Em São Paulo fizemos um trabalho de compras governamentais, levar energia elétrica, ponte, estrada, escolas, estimular o cooperativismo para melhorar a renda do agricultor familiar, o associativismo, o cooperativismo. O problema é renda, é melhorar a renda da agricultura familiar. Geraldo Alckmin continuou a caminhar pelas ruas do centro da cidade. No corpo a corpo, ele conversou com os eleitores e disse que nessa reta final da campanha, prefere esquecer um pouco as pesquisas e acreditar no resultado do próximo domingo. Estamos otimistas, recebemos o apoio do governador de Santa Catarina anteontem, anteontem também do governador do Espírito Santo, os dois do MDB nos apoiando, está crescendo na internet, estamos trabalhando. A assessoria de comunicação não informou quais serão os compromissos do candidato após a visita a Montes Claros. Vamos ver agora os números da disputa ao governo de Minas Gerais. A pesquisa exclusiva foi encomendada pela Record TV ao Instituto Real Time Big Data. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Antônio Anastasia, do PSDB, tinha 27% em 14 de agosto. Foi a 35% em 17 de setembro e agora manteve o índice. Fernando Pimentel, do PT, estava com 17, depois foi a 22% e agora 23%. Romeu Zemaneto, do Novo, começou com 3%, foi a 9% e agora tem 10%. João Mares Guia, da Rede, tinha 1, foi a 2% e manteve o índice. Adal Clever Lopes, do MDB, que substituiu Márcio Lacerda, não pontuava. Foi a 2% e agora tem 5%. Os outros candidatos não pontuavam na primeira pesquisa. Depois tiveram 1% e, de novo, 1%. Brancos e nulos eram 29%, depois 18% e agora 16%. Os indecisos caíram de 23% para 11% e agora são 8%. Na simulação de segundo turno, Antônio Anastasia tem 46%, contra 30% de Fernando Pimentel. Brancos e nulos somam 19% e os indecisos são 5%. A pesquisa ouviu 2.500 pessoas nos dias 1º e 2º de outubro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ver agora a agenda de campanha de amanhã dos candidatos ao governo de Minas. Dirlene Marques, da coligação Frente Minas Socialista. À tarde faz panfletagem no campus da PUC no Coração Eucarístico, em Belo Horizonte. Depois participa de evento e grava vídeo em apoio aos servidores do Ipseng, também na capital. À noite faz transmissão ao vivo na página oficial da candidata no Facebook. Romeu Zema, do Novo, de manhã se reúne com advogados, empresários e lideranças na OAB, em Monte Carmelo. Depois faz caminhada e dá entrevista para uma rádio também em Monte Carmelo. À tarde faz caminhada, grava vídeos para a campanha e dá entrevista para uma rádio em Coromandel. Em seguida viaja para Araguari, onde faz caminhada e grava vídeos para a campanha. À noite se reúne com lideranças e apoiadores na CDL, em Araguari. Antônio Anastasia, da coligação Reconstruir Minas. À tarde faz caminhada em Ribeirão das Neves. À noite se encontra com lideranças e apoiadores em Mariana. Outros candidatos divulgaram agenda no fim da tarde. Claudinei do Lindo, avante. À tarde grava vídeos para a campanha. Adal Clever Lopes, da coligação Minas Tem Jeito. À tarde se reúne com representantes da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Jordano Metalúrgico, do PSTU, de manhã faz panfletagem em São João del Rei. À tarde almoça com apoiadores e faz panfletagem também na cidade histórica. Os candidatos Alexandre Domingues, do PCO, Fernando Pimentel, da coligação Do Lado do Povo, e João Batista Marisguia, da Rede, não divulgaram agenda. Agora você fica com a previsão do tempo. A gente volta depois do intervalo. A gente volta depois do tempo. Um projeto de lei pretende proibir o fornecimento de canudos de plásticos em bares e restaurantes de São Lourenço, no sul de Minas. A partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, somente canudos biodegradáveis poderão ser utilizados. A ideia é diminuir os impactos ao meio ambiente. Seja em bares, restaurantes ou lanchonetes, eles estão sempre presentes. Quem nunca pediu uma bebida e ouviu a velha pergunta, copo ou canudo? Pois é. Mas na cidade de São Lourenço, no sul de Minas, os canudinhos de plástico estão com os dias contados. Um projeto de lei deste vereador, aprovado no início da semana, proíbe o uso de canudos não biodegradáveis na cidade. Nós somos o maior circuito de águas minerais na nossa cidade. Nós temos abundância a água aqui. E vi na internet os malefícios. O canudo, ele caindo nos rios, nos mares, afeta até mesmo os corais, peixes e outras coisas em geral. A iniciativa, aprovada por unanimidade entre os parlamentares, teve como exemplo uma lei que já está em vigor no Rio de Janeiro. O projeto era interessante e realmente, junto com o nosso jurídico, nós formulamos, embasamos em lei para colocar o projeto, que sem embasamento não tem como. E coloquei aqui na nossa cidade para nós começarmos essa luta também pelo meio ambiente. Pode parecer exagero, mas não é. Um simples canudinho como este aqui, de 20 centímetros e com pouco mais de um grama, pode trazer sérias consequências ambientais. Primeiro, pelo tempo de decomposição, que chega a 200 anos no meio ambiente. Segundo, pelo risco que oferece aos animais, já que se descartados de maneira incorreta, os canudos podem chegar aos rios e mares e serem ingeridos pelas espécies. Dados de uma pesquisa feita por uma universidade australiana, dão conta de que, por ano, cerca de 100 mil animais marinhos morrem por ingestão de plástico. Nessa conta, claro, entram os canudos. Neste restaurante, a dona resolveu incentivar a não utilização deles. Para isso, um recado foi escrito na parede. O canudo, na verdade, é um ato do cotidiano, né? Você não pensa no mal que ele está fazendo. Simplesmente, você usa por usar. Então, muita gente não tem consciência do mal que ele faz ao planeta, né? Iniciativa da comerciante surtiu efeito. Eu coloquei o recado sem pretensão nenhuma. Apenas um recado. E teve uma repercussão muito boa. Os clientes passaram a recusar o canudo de plástico. Embora eu ainda não tenha uma outra opção para eles, eles preferem mesmo abolir o canudo e outras coisas também, como sacolas plásticas. Então, um ato levou a outras coisas. Esses clientes, por exemplo, recusaram. Somos contra. Olha só a natureza. Eu acho que a gente tem que se conscientizar, né? Do mal que faz para a natureza, do desperdício que é também, do dinheiro jogado fora. A dona do restaurante aprova a lei e já se prepara para se adequar. Eu incentivo muito a essa lei e eu acho que no início, por ser uma coisa, uma prática rotineira mesmo, o canudo, eu acho que no início vai ser um pouquinho difícil. Mas, com o tempo, eu acho que vai ser super tranquilo. Essa outra comerciante já aboliu os canudos no bar dela há algum tempo. Eu não forneço mais canudo de plástico. Eles pegam no vizinho, meu funcionário, quando quer, pega no vizinho emprestado, mas eu acho louvável essa atitude. A gente precisa fazer alguma coisa para o planeta. Caso seja sancionada pela prefeitura, a lei deve entrar em vigor no dia 1º de janeiro do ano que vem. A partir disso, os fiscais vão até os estabelecimentos. Encontrando o canudo, tem mais advertência, mais 30 dias, mais ou menos, para se adequar. E quem não se adequar até lá, vai acabar sentindo no bolso. Aí a multa de uma, o FM, de 159 reais. Se for pensar bem, o canudo de plástico não tem utilidade nenhuma. É um produto que não é biodegradável. Quando cai na natureza, ele se desintegra em pedaços pequenos de plástico que ficam lá. São consumidos por animais, vão para o lençol freático. Ou seja, só causam mal à natureza. É nessa hora que a gente sabe se o prefeito vai ter ou não vai ter peito. De encarar a indústria, encarar os bares que forem contra e sancionar a lei a si mesmo. O Rio de Janeiro foi a primeira capital do país, só em julho desse ano, que proibiu o uso de canudos de plástico. Foi seguido já por Santos, Guarujá, algumas outras cidades ao redor do país. Mas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal tem pelo menos dois projetos para essa finalidade. O do Rio de Janeiro foi apresentado por uma pessoa comum, um cidadão como eu e como você, pelo portal e-Cidadania. Qualquer um pode digitar lá no Google e-Cidadania. Você vai encontrar esse portal que é do governo federal, vai poder entrar lá, dar a sua sugestão de lei para a sua cidade ou para o seu estado ou até para a Câmara Federal. E depois acompanhar e cobrar os nossos governantes e esses deputados e senadores que estão sendo eleitos agora no dia 7 de outubro, no domingo, para que eles possam dar sequência a uma lei como essa que só tende a fazer bem ao meio ambiente. 500 milhões de canudos são descartados todos os anos nos Estados Unidos. O país criou uma campanha que é o Last Plastic Straw, o último canudo de plástico, e a gente pode seguir e fazer a mesma coisa se a gente tiver um pouquinho de consciência ambiental. Faltam preservativos em todo o país. Aqui em Minas, a última remessa de camisinhas foi entregue pelo Ministério da Saúde em junho. Maria Aparecida é voluntária e trabalha com prevenção de infecções sexualmente transmissíveis na região da rua Guaicuruz, no centro de Belo Horizonte. Ela anda preocupada. É que está faltando justamente a principal aliada nessa tarefa, a camisinha. Subindo nos hotéis, fazendo campo com as meninas, falando com elas para fazer os testes, fazer as prevenções. Fala com elas, tem que usar preservativo. Mas se não tem, aí a gente fica sem resposta, porque está faltando mesmo. Elizabeth é psicóloga e atua na prevenção a essas doenças na APROSMIG, a Associação das Prostitutas de Minas Gerais. Ela faz parte de um projeto com apoio da Unesco, que também está sendo prejudicado. A gente se propôs a fazer um trabalho de abordagem nos hotéis e nas paradas do Orgulho LGBT, de Belo Horizonte, Contagem e Betim. Fazendo a divulgação da prevenção combinada, enfatizando com isso também a necessidade do uso da camisinha. Como é que a gente vai fazer promoção de saúde, prevenção de saúde, pensando na importância do uso da camisinha, não tendo camisinha. A APROSMIG recebe toda semana 12 caixas com 7.500 preservativos. O material é distribuído apenas para as profissionais do sexo. Mas agora, as mulheres precisam comprar as camisinhas nas farmácias. Vai para ali, vai para cá comprar, mas aqui não está tendo. Pode pegar uma gravidez, C, hepatite B, hepatite C. O desabastecimento de preservativos masculinos e femininos afeta não só as profissionais do sexo. O produto está em falta em todos os 152 centros de saúde da capital e também nos 5 serviços especializados em atendimento a ISTs e AIDS. A gente distribui em média em torno de 800 mil unidades, 800 mil unidades mês, chegando até 1 milhão em épocas de grandes campanhas. Quem vem para o centro de testagem e aconselhamento de infecções sexualmente transmissíveis tem a oportunidade também de pegar um preservativo. Só que há três meses a situação é essa, olha só, a caixa está vazia. O problema é que o Ministério da Saúde não repassou os preservativos para o município. O governo federal alegou problemas com o processo licitatório e também com a regulamentação do produto. O Ministério publicou um cronograma de abastecimento e a previsão é que a gente tenha isso, o início dessa entrega no final da semana que vem. Agora um recado importante para você que está em casa. Na próxima segunda-feira, dia 8 de outubro, o apresentador José Carlos Polozzi do programa Vida Plena, aqui da Rede Mais, todos os dias às 6 horas da noite, vai dar uma palestra em Pouso Alegre, no sul de Minas. Palestra no dia 8 de outubro, semana que vem. Nesse evento, o coach vai dar dicas importantes para ter sucesso na vida pessoal e profissional, como ele faz no programa que você acompanha diariamente aqui conosco. O Polozzi tem um recado para você. Agora quero falar com você de Pouso Alegre e região. Na próxima segunda-feira, dia 8 de outubro, estarei aí em Pouso Alegre, realizando minha palestra de inteligência emocional no Summit Hall, às 19 horas. Acesse agora palestrapolozzi.com.br. Se tiver dificuldade, entre em contato com a minha equipe, através do WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela. Se você acessar agora palestrapolozzi.com.br, finalizar seu cadastro e comparecer ao evento, vou te dar uma aula online com uma ferramenta de coach que vai transformar a sua vida. Tenho certeza que vai impactar e transformar a sua vida, para que você entre em ação e realize os seus sonhos. Te espero lá na palestra. Um abraço! Essa palestra gratuita é uma prévia do seminário que Polozzi vai fazer aqui na região sul do estado, no começo de dezembro e depois, nos próximos meses, janeiro, fevereiro, nós vamos levar esse seminário também para outras regiões do estado que alcançam o sinal, ou que a rede mais alcança com o seu sinal, no caso, a região da Zona da Mata e também o norte de Minas. O ingresso para essa palestra gratuita do dia 8 vai ser trocado no local do evento por um quilo de alimento não perecível, que depois vai ser doado a uma instituição de caridade da cidade. Agora, a previsão do tempo, a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Muito bem, hora do esporte, Mick Jagger já... Letícia Reis já está aqui comigo. Boa noite para você, Letícia. Boa noite para você também, Luiz, para o pessoal de casa. Eu não ia perder essa. Você sabe que é o primeiro dia que eu estou aqui junto com ela desde a semana passada. Da eliminação. É, por aí. Ela disse que seria o Mick Jagger. Enfim, depois a gente fala sobre isso. Vamos começar falando de Libertadores. Nós temos três times brasileiros ainda vivos, bem vivos na competição. O Grêmio ontem conseguiu uma boa vitória, mais uma goleada sobre aquele time esquisito da Argentina e foi para a semifinal. Como é que foi esse jogo? Exatamente, viu, Luiz? Uma vitória maiúscula do atual campeão da Libertadores. O Grêmio já tinha vencido o jogo de ida lá na Argentina por 2 a 0 e tinha uma certa vantagem. Mas ontem o time gaúcho deu logo um chocolate para o Atlético Tucumã e venceu por 4 a 0. O adversário do Grêmio na semifinal vai ser outro time argentino, o River Plate. Os confrontos devem acontecer nos dias 24 ou 25 de outubro lá na Argentina e no dia 30 de outubro ou 1º de novembro em Porto Alegre. As datas serão definidas pela Comembol. E hoje tem mais Libertadores. O Palmeiras entra em campo daqui a pouquinho, às 9h45, contra o Colo Colo do Chile. No jogo de ida, o Verdão venceu por 2 a 0 e tem a vantagem de perder por até 1 a 0, que se classifica para a próxima fase. Acho que é. São favas contadas, né? Acho muito difícil que o Palmeiras perca a classificação. Seria uma zebra muito grande, viu, Luiz? Porque todo mundo está apostando no Palmeiras, ele tem um time muito bom, seria uma grande zebra. Eu espero que não. Eu falei time esquisito da Argentina, gente, porque time argentino é Boca, River, Independientes, Estudantes. Apertar muito San Lorenzo e Racing, mas o resto... Atlético Tucumã. Ah, você nem o que é que é isso. Bom, outro time na Libertadores é o Cruzeiro, que entra em campo amanhã contra o Boca Juniors, o time argentino, o segundo time argentino na competição. Como é que está a preparação do time Celeste? Tudo certo, tudo prontinho lá na Raposa, Luiz. E já diria aquele ditado, os jogadores vão entrar amanhã com sangue no olho, viu? O Cruzeiro vai em busca da vitória por mais de dois gols. Mas se o placar ficar no 2 a 0, o experiente goleiro Fábio está preparado se vier uma decisão por pênaltis contra o Boca Juniors. Os 38 anos de vida foram completados no último domingo, com direito à festa em família. Fábio quase quarentão. Tem experiência de sobra para saber que o Cruzeiro é capaz de se classificar à semifinal da Libertadores. Sabemos que eles têm uma boa vantagem, mas que nós temos condição de, Mineirão, tentar reverter isso daí junto com o nosso torcedor. A Raposa precisa de pelo menos dois gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis. Aí é com o Fábio. Pelo Cruzeiro, o goleiro já defendeu 25 cobranças até aqui. Fazer o primeiro gol, continuar bem dentro da partida. E dentro da partida que vai se resolver, se vai conseguir a possibilidade de ir para os pênaltis. Mas em uma entrevista, Egídio declarou que a vitória será de 4 a 0. Soou como provocação na Argentina. Tudo isso é resolvido dentro de campo, não são com palavras, e sim com atitudes. A equipe está confiante que pode fazer um jogo bastante eficaz para conseguir reverter essa grande vantagem que o Boca tem. Equilibrado fora de campo e um paredão dentro das quatro linhas, a torcida do Cruzeiro conhece e confia no goleiro que tem. Se for para os pênaltis, o seu coração aguenta? Acho que aguenta. Eu acho que passa. Já me aguentou coisa pior, vamos ver. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, como é que está a preparação, quais são as notícias do Atlético. Olha só, Luiz, o Galo entra em campo no próximo sábado contra a Chapecoense. Uma alteração no time titular já está certa. O zagueiro Gabriel, que só disputou um jogo dos últimos 11 da equipe alvinegra, está confirmado para a partida. Em time que está ganhando, não se mexe. Provavelmente você já ouviu falar nisso, né? Mas não tem jeito. Tiago Largue vai ser obrigado a mudar a equipe que atropelou o esporte no fim de semana. Gabriel volta ao time titular na vaga de Maidana, que vai cumprir suspensão. E pergunta se o cara está animado com a oportunidade. Uma chance única, né? Então espero aproveitar da melhor maneira possível a confiança lá em cima para fazer um grande jogo, substituir o Maidana, que está fazendo uma excelente sequência. Fala aí, Gabriel. Com algumas partidas no banco, um entrosamento com o Leonardo Silva está em dia? Está sim, com certeza. O Léo é um cara excepcional. Dispensa comentários o tanto que ele joga, o tanto que ele ajuda, o tanto que ele é líder. A oito pontos do líder Palmeiras, o Galo só pensa em encostar na parte de cima da tabela. Para isso, o time precisa corrigir erros defensivos. Contra o Flamengo e esporte, a equipe sofreu três gols em jogadas pelo alto. Agora, como acertar isso? É trabalho. Isso é trabalho, isso é uma marcação ou outra ali, que a gente às vezes dê um cochilo, um vacilo. Bola parada e muitas repetições. O Galo vai ter essa semaninha para trabalhar e estudar muito a Chape. Se bem que jogar lá em Santa Catarina não traz boas recordações assim para o Atlético, já que a equipe mineira foi eliminada pelo time na Copa do Brasil deste ano. É uma equipe muito difícil de ser batida, principalmente jogando lá. A gente vai trabalhar bem durante essa semana para chegar lá, fazer um grande jogo e buscar os três pontos, que é o nosso objetivo. E uma boa notícia para os atleticanos, o volante Adilson renovou o contrato com o Galo até dezembro de 2020. Recentemente, o jogador perdeu a posição para Zé Wellinson, mas a gente sabe que ele é um jogador importante para o elenco. Quero agradecer o apoio incondicional da torcida, quero agradecer ao presidente Sete Câmara, Alexandre Galo, pela confiança, pelo respeito com o meu trabalho. Então, estamos juntos, rapaziada. Um grande abraço. E agora vamos falar de Copa do Brasil Sub-17. O Boa Esporte estreou hoje à tarde contra o Internacional. Na partida, o time de Varginha foi goleado por 4 a 0 e nem vai seguir para o jogo de volta. Esse resultado já eliminou o Boa da competição, porque o regulamento fala que o time adversário, se faz dois ou mais de dois gols fora de casa, já elimina o time mandante. Bom, para terminar, a gente vai falar de Mundial Feminino de Vôlei. Como é que estão as meninas do Brasil? Os meninos perderam a final, mas as meninas estão melhores na competição? Olha, Luiz, a gente sabe que o time, tanto feminino quanto masculino, tem muita expressão no vôlei. E hoje, as meninas venceram a seleção queniana por 3x7 a 0 e já estão classificadas para a próxima fase. E ainda pela primeira fase, o Brasil tem mais um jogo. Amanhã, às 7h20 da manhã, a seleção brasileira entra em quadra contra o Cazaquistão. Seleções brasileiras de vôlei que são campeãs olímpicas, campeãs mundiais, campeãs de Grand Prix e tudo mais, né? Tudo mais. Tem vários títulos aí. Somos firmes, né? Somos fortes. Ainda não temos o Mundial, mas estamos fortes na competição. Tudo bem, vamos ver. Mais notícias de hoje fica por aqui. Obrigado, Letícia. Boa noite para você. Boa noite para você também, Luiz. Para você que está em casa, boa noite. Obrigado pela companhia. A gente volta amanhã. Boa noite e até amanhã.